Joga de ladinho Joga de ladinho Desenrola, joga de ladinho Desenrola, joga de ladinho Desenrola, joga de ladinho Desenrola, joga de ladinho They say you miss all that we have But I don't really care how many times When you go me 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 When I go me Can you believe my heart? Tchau. O mundo não é um grande arco-íris Você, eu, ninguém Vai bater tão duro como a vida Mas não se trata de bater duro Se trata de quanto você aguenta apanhar E seguir em frente O quanto você é capaz de aguentar E continuar tentando